Eita que a gente já volta trazendo dica pra você, vem cá comigo, vem! Ei, bora falar de casa nova? Tá pagando aluguel? Tá procurando um lugar melhor pra sua família? E se você pudesse ter sua casa própria perto de tudo? Gostou da ideia? Então você precisa conhecer o Parque Ville Municipal. Apartamentos com dois quartos e lazer completo. Tem piscina, tem churrasqueira, tem playground e fica ali próximo ao Clube Municipal. Aproveite as condições especiais de lançamento, entrada a partir de R$ 999 e tem ajuda do governo de até R$ 23.200 e garantia dos menores juros do mercado. Bom demais, né não? Parque Ville Municipal, conforto e segurança pra toda a sua família. Quer conhecer melhor? Então visita o Decorado. Decorado no estande. Fica lá no estande de vendas, ao lado do Clube Municipal, na Torquato Tapajós, número 1357. Ou você pode ligar também, 4020-0400. O Parque Ville Municipal é uma realização RD Engenharia e Direcional. Vem cá comigo que chegou a hora da gente fazer o sorteio do Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. Esfirra Comida? Nem vou falar quem foi que comece. Não, não fala mesmo porque, mas acho isso uma falta de educação. Não diga alô, diga Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Alô? Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. Ganhou! Como é seu nome? Wagner Andrade. Wagner Andrade. Muito obrigada pela ligação. Fala com a nossa produção. Obrigada, Letícia. Obrigada. Até a próxima quinta-feira, gente. Fica aqui comigo pra gente chamar Socorro Sampaio no Fala Amazonas. Vai, Socorro! É contigo!